Misture leite condensado com gelatina e o resultado vai te surpreender. Em uma panela, adicione 395 gramas de leite condensado. É muito importante que o fogo esteja bem baixo, para não correr o risco de queimar. Misture bem e assim que começar a ferver, você já pode desligar o fogo. No liquidificador, adicione 1 xícara de água bem quente e 100 gramas de gelatina de morango. Bata por aproximadamente 3 minutos ou até tudo se misturar muito bem. Com o fogo desligado, acrescente a gelatina que batemos anteriormente. De qual cidade você está nos assistindo? Deixe aqui nos comentários para eu te mandar um grande abraço! Assim que misturar bem, você já pode retirar do fogo. Cubra uma forma com plástico filme, dessa maneira. Agora, despeje a mistura sobre a forma. Lembrando que nessa receita, você pode utilizar a gelatina com o sabor de sua preferência. Se você ama receitas doces, deixe aqui nos comentários. Eu amo receitas doces! Eu quero mandar um grande abraço para Andressa Oliveira de Maringá, Paraná e para Débora Rodrigues de Anápolis, Goiás. Muito obrigada por nos acompanhar em mais uma receita! Compartilhe, comente e deixe seu like nesse vídeo. Isso nos ajuda a continuar criando novas receitas para vocês todos os dias. Essa receita é muito fácil de fazer e fica muito deliciosa. As crianças vão adorar! Obrigada por me acompanhar em mais uma receita. Espero que tenha gostado dela assim como eu. Até amanhã na próxima receita! Tchau! 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 Tchau!